Agora você foi amadurecendo na frente das câmeras, na frente do público e com muita velocidade. Então eu quero fazer um quadro agora nessa mesma velocidade da qual você foi amadurecendo. Responde rápido que eu vou parir! Já furou o olho de uma amiga? Não. Sentiu falta do ex? Já. Já deixou de ir numa festa porque eu estava com uma espinha? Não, não tenho espinha. Ai! Caralho! Ai, Deus, por quê? Já ligou pro ex bêbada depois de 18 anos, é óbvio? Não. Não, de verdade. Tá bom. Tá legal. Já arrancou a calcinha pela cabeça gritando no chão porque não tinha roupa pra sair? Já. Já mandou no Insta pra alguém, olá, tenho interesse? Já. Quem foi? Opa, tá, tá. Um cachezinho aí. Tá legal. Já stalkeou o boy nas redes sociais? Já muito, faço isso até hoje. Era meu? Não, não era o seu graças a Deus. Obrigada. Qual a capital da Angola? Que isso, gente? Tá bom. Já fez Ego Search? Que que é isso? É a capital da Angola. Já brigou pela amiga, com a sua amiga pelo boy? Ahn... Já. Tá. Você já ficou com dois na mesma noite? Depois dos 18, é óbvio. Já. Caraca, eu não vivi nada. Merda, eu queria viver tão rápido. Já pegou dinheiro na bolsa da sua mãe depois dos 18? Já. Já colocou dinheiro na bolsa da sua mãe? Ah, não. Pode pôr na bolsa da minha? Já se cagou em público? Já, meu Deus. Sério? Olha... Eu não lembro se foi em público. Mas cagada, tipo, caraca, tô na terra, ou só um... Agora estou, inclusive, aqui com você. Ai, que horror. Não, mas eu já fiz xixi no palco num show desesperadíssimo. Aí eu comecei a usar fralda depois. Nos shows. É sério, gente, que a gente bebe muita água. Sim, é normalíssimo. Eita... Larissa estranha. Eu bebo muita água. A gente canta, bebe uma aguinha. E aí vai cantando o diafragma aqui, vai apertando e... Não, é super normal. Ficou um desespero. Tá ótimo. Já deixou um tarugão na privada e entrou o Silvio Sondes e falou... Oi, que bosta enorme. O Silvio nunca entrou, mas eu sempre deixo. Ah, você tem mais aqueles cumpridões? Aqueles grandes coisas? Ou é mais uma coisa mais pipocada? Amor, eu fico algum tempo sem ir no banheiro. E aí quando vem, menina, vem o negócio... Esses dias eu até fiquei impressionada. Prisão de ventre? Que que é isso? Jura? Não, mas calma aí. Você já teve, por exemplo, hemorróida? Não, nunca tive. Quer uma? Eu tô com duas. Adolescentes, eles mudam muito. Eu sei porque eu namoro um adolescente, Rafa Vitti. E ele é pai porque eu dei um golpe, todo mundo avisou. E adolescente muda muito de ideia. Você quer ser astronauta, depois você quer não sei quê. Você também muda de ideia? É demais? Não. Sempre que isso é isso que eu sou. Maluca. Mas em relação à minha vida adolescente, já mudei muito de ideia. É, porque muda mesmo. Acho que é esse agora. Agora é esse aqui. Aliás, eu queria dizer que eu, antigamente, eu falava assim... Caramba, não pode ser uma marxoristiana ou não sei quem que eu fico bolada. Hoje em dia, minhas concorrentes, que já já vão... É você, aquela menina do detetive do Perry Azul. Aquela menina cresce, minha filha me tira a Rafa e eu com dois filhos pra criar. Totalmente coisa. Imagina com todo respeito. Rafa e vocês são... Não tem respeito não, vamos falar sobre ele gato. São casas não, eu amo de verdade. Mas é ele gato, né? Ele é, com todo respeito. Inclusive, a gente... É, eu fiquei sabendo... Você ficaria com ele? Fala uma boa, fala pra brincar. Não, não ficaria com todo respeito a você. Até porque tem outros amigos aí do Rafa que... Inclusive meu namorado! Nicolás Prat! Leocidade, meu namorado que é amigo de Rafa e estudou junto. Aquele novinho? É. Aquele novinho, teu namorado estudou com o Rafa? Exato. Ah, Deus! Que vida, Senhor! Mas eu fiquei sabendo de Rafa muito antes, quando a gente se encontrou na Disney. Ah, isso é maravilhoso. Que eu tava com outro cara que era mais velho que o Rafa, gente. E aí a gente falou, por que não trocamos? Pois é, mas aí eu troquei. É porque eu não pegava da minha idade. Aí eu baixei a faixa etária e tá maravilhoso.